O que é isso? Eu vou, muito papai Eu vou, bem, eu vou aqui Você vai, mas é uma surpresa Porque ela não sabe onde você chegar Vamos lá Ui Eu vou passar primeiro aqui Meu Deus! Meu Deus! Cadê a janta? Meu Deus, como é que ela diz? Ai, eu sou contando. Eles estão pra chegar com o que? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, seja bem-vinda. Tu sabe que a casa de vocês, meu Deus. Por isso que eu vim, a casa é minha. Eu não acredito que ela chegou assim, quietinha, meu Deus. Que culpa. Saudade. Cadê o menino? Já que eu cheguei, hoje o show aqui em Orleans, né? No recanto do Gaúcho, né? No recanto dos cavaleiros. Recanto dos cavaleiros. Olha que consideração da gente aí por mim. E deixa eu, você tá me atrapalhando, né? E eu vim na casa dela pra jantar, pra deitar, descansar na cama dela. Né? Meu Deus. A casa está me atrapalhando aqui. Ai, eu pedi colegalha aqui. Eu pedi colegalha aqui com vocês. Que colegalha aqui com vocês. Que colegalha aqui com vocês. Deixa eu dar um abraço nela, agradecer a segunda mensagem pessoalmente. Que rádio. Que rádio. Que rádio. Que rádio. Que rádio. Até onde eu tô, eu preciso me acompanhar e é minha obrigação eu gravar vídeo pra vocês e estar aqui também na casa de vocês. É um prazer grande pra mim. E hoje o negócio vai enfermer no show. Tem mais outra coisa, dose dupla, porque ela também vai estar aqui em maio na festa daqui da igreja, na festa que vai ter aí. É? Sério? Sério? Ai, que coisa maravilhosa. Viu só? Vai vir, viu só? Escuta aqui, vai vir, vai dormir aqui agora sim. Que ela vem, agora ela vai vir se hospedar três dias, tá? Que ela vai vir aqui, tá? E três dias, vocês vão ficar aqui? Meu Deus, então divide um pouco, se ela fica três dias, divide pelo menos um dia pra mim. Não, é três dias aqui comigo, é aqui, é aqui. Nós vamos pegar no braço dela também, nós vamos pegar uma no braço da outra. Agradecer a Adriana Marçal aí, que tá gravando esse vídeo, obrigado pelo carinho aí Adriana Marçal, né, que faz aquele programasso, qual pro que é que é o programa? Som da Viola. Som da Viola, amanhã, segunda-feira estaremos gravando esse programa, né? E um beijo aí pra toda a família que assiste esse programa, obrigado pelo carinho e chegamos aqui em Orleans. Dança da Catarina. Dança da Catarina. E a Tostec na nossa casa, obrigado, Adriana Marçal. E o Adriana Marçal a todos, nossos amigos. Obrigado. Obrigado.